O que você quer que eu faça no seu cabelo, hein, Ben? Dá pra te dar esse corte de fio, meu, viu? Pois não. Você usa a máquina pra raspar o cabelo? Não só o cabelo, né? Tipo, esse escorto osa delta vai ao tamanho dela. Esse. Onde é que tá o corte? Qual? Você pode oferecer uma tabela de presas? O seu é feminino ou masculino? Tu precisa perguntar? Tu precisa se ofender? Aplausos! ASSISTENT ASSIST muster OUTRO Aplausos!